Ser feliz é o objetivo da maioria dos seres humanos, se não de todos. Todos queremos uma vida com significado, uma vida que agregue valor, que nos faça sentir bem, prazerosos, plenos, enfim. Nesse salmo, o salmo 37, o salmista nos apresenta conselhos para a felicidade, conselhos práticos, coisas que se eu e você aplicarmos às nossas vidas, certamente seremos pessoas felizes. Então, eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal, clicando no botão aqui embaixo, clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão, que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às 6 da manhã e às 4 da tarde. Amém? Então vamos lá. O salmista começa no versículo 3, dizendo qual deve ser a nossa atitude para ter uma vida feliz. Confie no Senhor e faça o bem. Confiar é como aquele filho que se joga de cima da mesa, de cima do sofá, em cima de seu pai. Por que ele faz isso? Porque ele confia. Confiar é perder o controle, é entregar o controle. Entregue o controle a Deus. Viva a sua vida debaixo da graça, segundo a direção de Deus. Pare de querer controlar tudo. Pare de querer dominar tudo. Pare de querer ter todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu controle. Não. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Sabe? Que às vezes as pessoas acham que confiar no Senhor é se entregar ao desconhecido. De certa forma é. Mas nem sempre isso se torna insegurança. No caso aqui do salmista, a promessa é de quem confia no Senhor e faz o bem, desfrutará de segurança. Versículo 4. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Deleitar-se no Senhor é ter prazer em Deus. Ter prazer em Deus é ter prazer em ouvir sua palavra. Ter prazer em passar tempo com Deus, em meditação, orando. Ter prazer em Deus é ter prazer em estar na casa de Deus, aprendendo sobre Deus, aprendendo com o seu povo, ouvindo o seu povo. Fazendo isso, desenvolvendo esse estilo de vida, uma vida que tem prazer em Deus. Você terá um coração inclinado para as coisas do Senhor, para as coisas de Deus, com discernimento apurado. E com consequência disso, o Senhor atenderá aos desejos do seu coração. O outro conselho que ele dá é entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Nós temos muitos planos, muitos desejos, há muitas ministrações que vêm à nossa vida. Nós temos sonhos, nós visualizamos coisas para os nossos futuros. E como é que nós podemos ter paz durante esse processo? Entregando o nosso caminho ao Senhor e confiando nele, ou seja, entregando o controle. E ele vai agir. Nós não precisamos viver abarrotados de preocupação, nós não precisamos viver ansiosos, nós não precisamos viver com medo, não. Entregue seu caminho ao Senhor, perca o controle, confie nele e espere pelo seu agir. Ou seja, há aqui três conselhos. Confie, deleite-se e entregue seu caminho. Confie no Senhor, entregue o controle da sua vida a Deus. Tenha prazer em Deus e entregue o seu caminho a Ele. O seu sonho, aquilo que você visualiza para o seu futuro. Entregue a Ele, confie a Ele, que Ele vai agir. No versículo 7 ao 9, ele continua dizendo, Descansar no Senhor é que você sonhou, você planejou, tem aquilo no seu coração, mas você entregou a Deus e agora você descansou. E esse descansar aqui é estar consciente de que Deus está agindo e que o melhor será se tornar a realidade em sua vida. Descansar aqui não é não fazer nada, ok? Descansar aqui é fazer o que está ao seu alcance, se posicionar, mas sem passar por cima da vontade de Deus. Sem que seja a todo custo. Por exemplo, Saúl. Saúl teve o seu reino tirado de si porque fez algo que não era da sua função fazer. Ele ofereceu sacrifício, algo que só era permitido pelo sacerdote. E Deus o puriu como? Perdendo o seu reino, porque ele transgrediu a ordem do Senhor. Descansar no Senhor aqui é fazer aquilo que está à sua disposição. É entregar seu caminho a Deus, é confiar em Deus. E esperar que o seu desejo se torne realidade, mas não a todo custo. Faça o que tem para fazer, faça o que está à sua disposição fazer, mas não passe por cima de Deus nem da vontade de Deus. Não pode ser a qualquer custo. Um outro conselho que ele nos dá é não se aborreça com o sucesso dos outros. Há muitas pessoas que muitas vezes começaram muito depois de nós e já alcançaram o objetivo, já chegaram lá, já cruzaram a linha de chegada. Enquanto nós que largamos há muito tempo, estamos ainda no percurso com muita dificuldade, com muitas limitações. E isso muitas vezes nos leva à tentação de invejar o sucesso dos outros, a ficar triste, a dizer Meu Deus, como isso é injusto, começou um dia desse e eu comecei há muito tempo, o meu esforço e tudo e tal. Ninguém me ajuda, ninguém se importa. Somos tentados a dizer isso. A palavra de Deus para a nossa vida é que nós devemos aguardar pelo agir do Senhor com paciência, sem nos entristecer, sem ficarmos com raiva pelo sucesso dos outros. Principalmente pelo sucesso dos ímpios, por aqueles que não temem a Deus, não tem nenhum relacionamento com Deus e estão prosperando, estão desenvolvendo. Então descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Versículo 8, evite a ira e rejeite a fúria. Você decide como vai se sentir. Você precisa blindar suas emoções de sentimentos como esse, ira e fúria. Você precisa rejeitar, você precisa se controlar. Não se irrite, isso só leva ao mal. Mantenha-se em paz, mantenha sua calma, mantenha seu foco no Senhor. Quando a ira vier, quando esse desejo de fúria por causa da prosperidade dos outros vier, ore a Deus e diga, Jesus, meu coração precisa ser limpo, eu preciso da sua ajuda e o Senhor vai lhe ajudar. Versículo 9, por que isso deve ser evitado? Porque os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Mas o sucesso do ímpio é momentâneo. O sucesso do ímpio, sua forma de agir, muitas vezes o leva a um poço sem fundo. E num momento ele está lá em cima e de repente ele cai. Mas os que esperam no Senhor não, tem segurança. Por mais que o processo seja mais demorado, mas é melhor fundamentado. Perceba que na parábola dos fundamentos, Jesus diz que o que edificou sua casa sobre a rocha, soube lidar melhor com as tribulações. Veio o rio, o vento, veio todas as tribulações que acontecem na vida, mas a casa dele permaneceu de pé. Já aquele que edificou sobre a areia, ele edificou mais rápido. Ele mais rapidamente estava no conforto do lar. Mas quando a tribulação veio, tudo foi por água abaixo. Então, tenha paciência, porque embora o processo na minha e na sua vida esteja sendo mais longo, ele é melhor fundamentado. E quando as tribulações vierem, eles continuarão de pé. No versículo 25, o salmista proclama um dos textos bíblicos mais profundos da Bíblia. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. O justo, aquele que teme a Deus, tem essa promessa. Por mais difícil que seja a situação, por mais escassa que seja a situação, aquele que teme a Deus tem o que comer, tem o que vestir e tem o que beber. É claro que dentro das limitações e contextos de cada um. Mas a promessa bíblica é de que não faltará o necessário para aquele que teme ao Senhor. Tema ao Senhor, revise seu estilo de vida, veja como você está vivendo a vida, porque a promessa bíblica não falha. Se há algum erro, é em nossa vida que nós precisamos ajustar. Versículo 27 Desvice do mal e faça o bem, você terá sempre onde morar. Desvice do mal, seja intencional. Você precisa se apegar ao bem. Nós precisamos nos apegar ao bem. Precisamos ser intencionais nisso. Nós precisamos querer. Veja que ele dá uma ordem. Desvice do mal. Se é uma ordem, é porque nós obedecemos ou não. E nós precisamos querer fazer o bem. Versículo 37 Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Se eu e você formos íntegros, se eu e você vivermos segundo a lei do Senhor, podemos descansar, porque há um futuro preparado para nós. Tanto nessa terra, como na vida eterna, como na eternidade, há um futuro preparado para aqueles que se relacionam com Deus. Há um futuro preparado para aqueles que têm comunhão com Deus. Um futuro muito melhor do que o que nós estamos vivendo agora. Se a sua vida é incrível agora, tenha certeza que muito mais incrível ela vai ser quando o Senhor Jesus voltar. Versículo 38 Eu e você, por mais provados e exigidos que sejamos dessa vida em Deus, mas o nosso futuro está garantido em Cristo Jesus. Então tenha paciência. A vida é muito mais do que as sensações, do que o que nós temos, do que o que nós podemos aproveitar. Precisamos estar seguros em Deus, precisamos estar seguros em Cristo, nos relacionando com Ele todos os dias, colocando nele a nossa esperança e o nosso futuro, porque com certeza Ele vai nos ajudar. Tenha isso em mente. Confie no Senhor, entregue seu caminho ao Senhor e descanse no Senhor, que tudo mais Ele fará. Esse é o caminho para uma vida feliz. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.